Música Oi gente, aqui vai a Bigmer E bom gente, no vídeo A gente está aqui no Murder, joga minha irmã Oi gente, tudo bem? E com mais um monte de gente Porque hoje os coelhichos invadiram o Murder Isso mesmo Estamos aqui com uma galerinha de lado Nosso servidor do Discord, né Bi? Sim Então se vocês ainda não estão lá, vocês vão entrar Entendeu? Agora Quem será que é o coelhinho assassino Aqui hoje, Bia? Eu não sou, é você Leonardo Eu nem sei quem é Meu Deus, é o coelhinho branco É o coelhinho branco, Bia Ele é muito grande, ela dedura Que eu estou escondida aqui Meu Deus do céu, eu estou bem quietinha, não tem ninguém aqui não Não tem ninguém aqui, eu juro Juradinho Eu estou escondida, ela vai me ver por causa da minha orelha Me viu Morreu Minha orelha é muito grande Ai, eu estou vendo essa guerra aí, viu? Aqui Eu estou vendo, olha o tiroteio também Mano Você passa na minha frente Você está? Aqui Atrás das caixas? Aqui, ó, me vê? Não Aqui, ó Ai meu Deus, quem vai ver é ela, né? Como você? Você me viu? Eu vi Não vê que não, não vê que não É um pequeno Já tá Meu Deus, meu Deus Ai, ela não me viu não, que susto Que isso, menina? Que isso? Calma, Bia, respira Matei Matou? Matei Você estava com a arma? Sim Arrasou, mana Eu estava bem aqui, ó Eu estava bem aqui, ó Bem escondida Entendeu? Eu sou um coelho escondedor Bora Bora, minha grama Eu também Tenho 16% E você? 29 Eu estou atrás de um coelhinho vermelho Pior que eu não sei dizer quem é quem A única pessoa que eu sei é você, azul Apenas O vermelho é a Ana A Branca é a Sun A Verde é o Crazy Preto é o Breno Tá, agora eu já esqueci tudo, mas tá bom Tá, mas eu sei o que é Tá tudo certo Tá, quando alguém me matar Esse coelho é tão lindo Eu te digo qual é a cor do coelho Eu acho que a gente é o coelho mais bonito Porque é a Ana Eita, o coelho vermelho É o coelho vermelho Eu acho que a gente é o mais bonito Porque a gente é mó pituquinho A gente é pituco, Gabi Ó, o coelho vermelho tá louco atrás de nós Vixe, o coelho vermelho tá meio lagarta, não? Vem? Vem cá, do meu lado Carol, vem cá O coelho verde No esgoto tá um lugar seguro Tá, vamos Eu e você para o esgoto Oi, mana, tudo bem? Vamos mandar o passinho Vem do meu lado Vamos mandar o passinho 3, 2, 1 e Fui, mana Não, de novo? Não, mas ô meu Deus do céu 3, 2, 1 e Não foi 3, 2 Ai, eu caí no chão 3, 2, 1 e Foi Foi Ê, baladinha dos coelhos Ninguém atrapalha nós O resto fica excluído Ninguém atrapalha nós Baladinha Bia, tem um coelho verde ali, ó Cuidado Olha bem pra frente ali, ó Tem um coelho ali, ó Ele tá bem encarando nós ali, ó Ele tá todo bom, hein? Tchau Oi, tá bom, né? Tchau, não Tchau, porque ele foi embora Dá licença, menina Eita, como dança Eita, como eu tô de boa Olha como vai Eita, como dança E onde será que tá a murder? Não sei, vamos Você quer ir atrás dela também É pra nós andar juntas? Vamos andar juntas É desafio andando juntas Não, tem essa aqui, não Só aqui, ó Ela ali, menina Não, vem cá Tá, ela foi A gente tem que achar a arma, vem Tá, o coelhinho branco tá aqui Vem Ela matou ninguém? Não sei Porque ela mandou assim no chat? Porque eu não tô matando Ela tá bugada, será? Eu não sei Quem que eu vou lá fazer o teste? Vai lá Eu vou lá fazer Mata Ux, eu não tô matando não, véi Uxi Sério? Uxi, desafiando o perigo aqui, ó Deixa eu dar uma sambada Desafiando o perigo aqui, gente O perigo Jesus amado Ó, aqui, ó Tome Tome Ó, eu danço na cara do perigo, Bia Eu rio na cara do perigo Ha, 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 ha Tadinha, véi E tomou um tirão Eita, como o xerife é pro Nossa, esse é pro mesmo, hein? Que isso Tadinha, ela tinha bugado Bora, bora Que hoje é dia Bora Sou inocente com 14% A minha chance abaixou Eu sou inocente Eu tenho 23 Eu acho que é porque entrou mais gente, né? Sim, eu tinha 29 Hum Agora eu tenho 23 Por favor, não matem os coelhinhos Deixem os coelhinhos viver Os coelhinhos são jovens Verdade, Bia Verdade Eu vou ficar aqui bem quietinha Não, não vem não, fia Ó Coelho em cada andar, ó Tem o olho embaixo Eu tô bem de boa aqui Porque se acontecer algum assassinato Eu estou vendo, tá? Ó o menino Até se for com você Mentira O quê? Ah, Bia O que é meu amor? Poxa Poxa Ah, eu tava... Eu confiei em você, Bia Que foi, crush Eu confiei em você, Bia Que foi, crush Você é muito chata, Bia Que foi, crush Nossa, a faca voando ali, véi Que isso Nossa, mas tem cheiro Eita, misericórdia Corre atrás do coelho vermelho Eu consigo matar, ó, viu Eu consigo Coitado do coelho vermelho, Bia Eita, misericórdia Eita, misericórdia Olha como vai Ah, eu matava aqui Aham A pessoa... Uxa, a pessoa passando tua cara, véi Você quer matar o coelhinho branco? Não é tadinho do coelhinho? Sim, tem um preconceito com coelhos Tá, deixa eu ver se falta algum coelho ainda Você assassinou todos... Não Falta sim, eu não matei o verde Mas eu não tô vendo o coelho verde, não Eu não matei o coelho verde O coelho verde saiu? Não, o coelho verde tá aqui Deixa eu ver Eu não entendi ter matado o verde O coelho verde tá aqui no lobby Sério? Sério, tá bem aqui Oi, coelhinho verde Fala quantas pessoas? Um... Um... Ele tá escondido? Não, tá andando E eu não tô achando? Não Tá andando Vai Boa sorte, Bia Grama Eu não digo onde tá Achei Ah Nossa, só porque eu falei que eu não ia dizer Sou muito pró Ah, coelhinho azul Você é muito malvada, viu? Ó, ó Você é malvada Manda o passinho Malvada Manda o passinho Manda o passinho Palhaço Vamos lá, agora eu tenho 2% de chance Bora Eu tenho 16% Cadê minha faca? Não sei Porque você gritou Que susto Porque eu assustei minha faca Nem minha arma tá aqui Ah Então você não é nenhum dos dois Olha aqui do meu ladinho Se pra você tá aparecendo Cadê você? Aqui? Oi Tá aparecendo? Não Ai, meu Deus, o coelho Meu Deus, o coelho O coelho O coelho Eu tô viva Eu tô viva E o coelho quer me matar Mano Que isso, coelhinho Nossa, ele matou os otales sem dó Na impiedade, velho Pelo amor de Deus Olha, ainda tem 3 coelhos vivos Ou tem mais? Só nós 3, né? É Ainda vai ter que ficar junto, coelhos Vamos ficar juntos Não, só 2 agora Não, tem 3 O verde, o branco e o rosa Porque tem o marco Ah, é verdade o murder O que é essa? Volta, coelhinho verde Olha o que é, o coelhinho branco Ele tá de cara na parede O coelhinho branco também tá de cara na parede aqui Parece que tá com a arma Dona Zete Ah, que noob? Dona Zete Não, só do jogo Ai, meu Deus Hippie, coelhinho Eita, como é noobie É tão noobie que vazou fora E a meia faca ainda não apareceu Ô, judiação Bora, Bia Grama A gente tá menos um coelhinho na nossa gangue, Bia Sim, porque não seja você A internet do coelhinho não tava boa, Bia Eita, como tem boa O coelhinho não pagou a internet da toca, Bia Verdade Pelo amor de Deus, viu? Eu acho que eu vou ficar bem escondidinha nessa partida Que eu não tô afim de morrer Ô, 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 tá me seguindo por quê? Eu também não tô afim de morrer Tá me seguindo Tá me seguindo por quê? Posso saber? Coelhinho, por que você tá me seguindo? Ih, a menina tá apontando pra lá Será que o mordeiro tá pra lá? Sim Você matou Ué? Quem era? Quem era? Uxiu Era eu Era você nada, mas parecia, viu? Parecia, você tava me perseguindo Você não falou que não te fiz nada Vamos lá Bora Eu peguei tua... Não é sorte, né? Azar mesmo Mas eu já fui murder nesse vídeo Não, sim, você ficou com a minha sorte Porque eu não tô sendo murder nunca Qual o tamanho da sua do meu lado? É a mamãe coelho É, literalmente Mamãe coelho Vou ficar seguindo ela Muito fofa Eu vou ficar bem quietinha por aqui e tal Vou ficar seguindo ela? Por que a guria falou Tinha, pega a arma? Como assim? Hoje Uai, não entendi o que aconteceu Ela deve ser murder Será que ela é a murder? Deve ser Não, é o coelho verde É o coelho verde Isso aqui fora Coelho verde aqui fora Coelho verde aqui fora A santa indo ali pra fora Meu Deus do céu O coelho verde lá em cima Misericórdia O coelho verde vai avisar ela Misericórdia Misericórdia Jesus Meu pai amado Misericórdia Sai, sai, sai Eu não quero morrer não Eu não quero morrer não Eu não quero Meu Deus Coelhinhos Vocês vão morrer Sai daí Pelo amor de Deus Sai daí Sai Oh meu Deus do céu Matou Estamos de luto hoje Pelo nosso humilde coelho rosa Ele faleceu nessa noite Do dia tal, tal, tal Às 8h34 da noite E hippie pelo nosso coelho azul Que não morreu Acha que é morrer Tô triste O coelho verde deve ter achado que me matou Não sei Só tem você, o vermelho E o verde do mal Mas o verde parece estar meio lagado Então ela faz isso agora Ele está lagado É Que isso Nosso coelho vermelho Ele está bem paz Dentro do armário Está muito paz Muito paz Não dá nem internet esse coelho Verdade, Bia Verdade Eu falei Não pagaram a internet da toca Pelo amor de Deus Vai, coelhinho Bia, a arma está lá fora Eu sei Tá Onde que ele está? Está entrando? Ele está lá fora Está pulando em cima da arma Quando ele vai entrando aqui Eu não sei Ah, mas tá Ele está entrando Ele está entrando Está indo aí Ah, ela está dentro do armário Muito bom, velho Eu vou dar o bote Muito bom Foi? Nossa, ele vai matar essa guria E vai ficar só os coelhos Quer ver? Vou pegar a arma Só tem os coelhos Vou pegar a arma Vermelho Vermelho Vai sair aí Cuidado Ai, meu Deus do céu Errou Meu Deus do céu Vai, Bia Vai, Bia Nossa, a voz nem está saindo Bia Morreu Morreu nada Ai, meu Deus do céu Sou imorrível 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 Ele está parando do nada Eu não consigo matar mesmo assim Meu Deus do céu Eita, como laga Eita, como a faca está voando Mata Nossa, morreu Nossa Faltar só o coelhinho vermelho E está bem plena Andando pelo mapa agora Agora paralisou, né? Ela estava antes dentro do armário Eita, como laga Gente, a guerra dos lagados Que isso, gente? Olha isso Coelhinho vermelho Você tem que pagar a sua internet Coelhinho vermelho Ou um celular novo Pelo amor de Deus Para você, o chão ali também está bugado? Não Ué, o que aconteceu? Acabou o tempo Ah Então, querendo ou não Os coelhinhos ganharam Mas a liga agora está completa de novo Sim, o coelhinho voltou A internet dele foi reconectada Ê Mas, bom, gente Começou nos comentários Os outros jogos Para os coelhinhos invadirem Isso mesmo E nós compramos Nas três altas do blog Os links estão aí embaixo Na descrição O seu site é o code via game Quando for comprar Robux, eu premio E escreve lá Be a Gamer Me segurem todos Nas nossas redes sociais Entrem no nosso servidor do Discord Então, gente Esse é o vídeo Será que você tem gostado? Se vocês gostaram Dê like, curtir Nas redes sociais E tchau Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí